Bom dia! Como vai você? Vamos lá, vamos passear comigo. Nós estamos no município de Bombinhas, Santa Catarina. Estamos chegando aqui no centrão do município. Aqui no lado direito é a prefeitura e a Câmara dos Vereadores. Ali, o lado direito. Agora nós vamos subir aqui. Nós estamos indo para o centrão de Bombinhas. Olha que bonito aí, olha que coisa mais linda. Dá uma olhadinha aí. Eu tenho um vídeo na obra e agora na construção. Olha que coisa mais linda. Bombinhas está de parabéns. Avenida Vereador Manoel José dos Santos. Praia de Bombinhas. A gente chama Praia Central, né? Aqui diz 30 por hora. Não pode estacionar nem parar. Ali na frente já está o mar. Ali vai pra frente, vai pra Praia do Embrulho. Praia dos Ingleses, que eles chamam. Quatro Ilhas. Lagoinha. Como é que é a dos padres lá, Natal? Retiro dos padres. Retiro dos padres. Tem a outra lá. Sepultura. A sepultura. O município de Bombinhas é o menor município, né? O menor município com 34 mil, né? De 500 metros quadrados. De 500 metros quadrados. Então, vê o tamanho do município. O menor que tem em Santa Catarina, tá? Município de Bombinhas. Em área, né? Em área. É território. Fica olhando aí que coisa mais bonita aí, ó. Tu tem alguma coisa pra falar, Nina, Natal? Tem alguma coisa aqui, ó. Fala alto, então. Praia de Bombinhas do centro. Pequena e agitada faixa de praia com um quilômetro de extensão. Com águas transparentes, peixes mordiscando as pernas de tanta diversidade marinha. Ao final dela, passamos por uma pequena trilha, interligando as piscinas naturais da Lagoinha, com um visual fascinante para a prática do mergulho livre e de observação. Snorking like. Temos mais adiante um pequeno mirante rumo à praia da sepultura, praia ideal para o batismo de mergulho livre e autônomo. As crianças e adultos realizam seus sonhos de mergulhar e desbravar os mistérios do fundo do mar, com a possibilidade nítida de ver peixes coloridos, tartarugas, lagostas, tocas de polvo, cavalos marinhos, pepinos do mar, estrelas do mar, ouriços, algas, esponjas, anêmonas, ciris, carangueiros. Existem trilhas terrestres que oferecem um passeio gostoso de fácil acesso até a saída para o alto mar. Vale a pena realizar. Bumbinhas é um município que tem muita coisa turística aqui, né? Ela vive do turismo, né? Então ela tem que se expor assim, ó, nessa beleza, nesse capricho aí, né? E o prefeito Paulinho, né, né, tá fazendo tudo aqui, porque hoje é dia 15 de maio de 2021, 5 para as 10 da manhã. O tempo fechou, gente, tava um solão bonito, agora dublou aí, ó. Sábado, gente, olha, não tem ninguém. Completamente vazio. Nós estamos no outono, né? Sim, está localizado. Tá, vai. Bombinha está localizada na única península do sul do país. Olha só, que bonito. Com a beleza exuberante e apreciada por turistas. Show. É uma cidade assim que você se sente confortável. Tem muita coisa bonita para fazer aqui. Aqui no lado, no lado esquerdo aqui, ó, é a praia central. Pessoal andando bicicleta aí. Eu vou fazer, ir de volta, tá, gente? Vou fazer um retorno ali e vamos voltar à avenida aqui para mostrar para vocês no geral. Isso aqui no verão, gente, é um vulvuca de gente linda aqui. Tem trilhas ecológicas, piscinas naturais, mergulho livre, snorkeling. Eu vou fazer o retorno aqui, pessoal. Só um minutinho. Aqui, olha, pousado ou hotel? Pousado. Pousado bonito aqui, ó. Aqui tem um riozinho que desemboca ali no rio. Gente, o estacionamento aqui é um milagre, tá? É difícil ter um estacionamento, ó. Isso aí é tudo de coisa de hotel, né? Ali não pode subir. Os garçons já estão tudo ali, ó. O cardápio na mão, oferecendo. Aí tem estacionamento ali, ó. Ó, lado esquerdo aqui vai para a Quatro Ilhas, Mariscal, né? E para frente aqui vai lá para a Praia de Bombas. Aqui eu estou vindo de por hora, tá, gente? Não é uma pena que ficou nublado, gente. Mas tudo bem. A beleza sempre se expõe também. E aí? Então, se vier na temporada aqui, está essa beleza aí para você ver, ó. Mas não, essa tranquilidade para dar a nossa... Aí que está o segredo, né? Porque isso aqui vai... É gente que não vai acabar mais. Se o dia nós ficamos uma hora para poder entrar aqui... Feira de verão, né, tá? Olha, tá vendo? Eu tenho cultural, ó. Estou fechado, ó. Aqui tem uma igrejinha, ó. Pumbinhas. Fica perto de Itapema, né? Porto Belo. Você tem que passar por Porto Belo para vir para cá, né? Informações turísticas lá na frente. É uma cidade muito, muito movimentada na temporada, né? Impressionante, viu? Aí se paga aquela taxa, né? Aquela taxinha que se paga lá. Como nós estamos no inverno, nós não pagamos. Aqui já tem, ó. Pastel com suco... Com suco grátis, ó. Café da manhã ali, ó. Tá bom? Aqui agora é asfalto, né? Foi isso que eu reparei? Tá bonitona a avenida aqui. Tá bonitona mesmo. A prefeitura, pela administração do Sr. Paulinho, que nós estamos em 2021, né? Usou bem o imposto do... Que é arrecadado no município aí, ó. Até o ministro, o ministro, o ministro de turismo veio aí inaugurar isso aí tudo aí, ó. Sem sair. Vamos ver se tem uma... Vou entrar aqui à direita, ó. Deixa eu ver. E vou ver se tem um lugarzinho pra nós pôr o carro ali, ó. Pra focar. Aqui não terminaram ainda, ó. Tá, pessoal? Vou colocar a plaquinha lá, diz que não pode estacionar. É aí que eu vou fazer. Ó, o estacionamento aqui, ó. Casarão da massa, ó. Vem aqui, ó. Construindo um prédio bonitão aí, ó. Rua Castaneta. Pousado que tem de pousado aqui também é brincadeira, né, gente? Tem pousado tudo que é tipo aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha lá na praia. Vamos dar uma olhadinha lá na praia. Pousada ga... Puxa. Fica em frente do mar, já. Ó, aluga-se aí, ó. Pega o telefone aí, aluga aí, ó. Nova direção, ó. Dona Erika, condomínio. Aqui também, ó. Aluga-se. Aluga-se. Aqui a estradinha não tá pronta, tá, gente? Então ela tá toda assim... De bulhada, vamos dizer assim. De estragada. Mas depois vai ficar bonita. Aqui é um mapa onde que faz as pescas da estainha, ó. Agora tá na época, né? Ó o mar aí, ó. Mostrando pra vocês, ó. A praia central. Ali é a passarela do Ribeiro, ó. Ela inicia ali e vai sair lá na praia de bombas. Por gentileza, tem um vídeo ali legal ali da praia. Da passarela, né? Vai lá na praia do Ribeiro. Passa na praia do Ribeiro, né? Que é bonitinha aquela praia. E a praia de bombas. Aqui é tudo pousado, gente. Pousado, hotel. Tudo pra você se sentir bem aqui, ó. Quando vier aqui, ó. Curtir uma praia legal. Nós estamos no outono, né, gente? Então fica assim, ó. Mas o mar tá uma piscina, gente. Uma piscininha, ó. A piscina porque, né? Aquelas ondinhas. Bate, ó. Quer ver, ó. Lá, ó. Lá é a praia da sepultura. Bonito lugar lá também. Ali, assim, ó. A lagoinha. Do outro lado do morro, lá é o retiro dos padres. E atrás daquela montanha lá, ó. A praia da Tainha. Ok, então. Fechamos o vídeo com esse visual bonito aqui, ó. Um abraço pra você. Obrigado pela gentileza. Curtiu meu canal aí. Valeu. Fui. 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 Fui.